Mãe! Oh! Ihuuu! Vai aqui Felipe! É! Cuidado Fábio! Oh! Aoooo! Oh! Estou cansado, estou com a dor! A outra morrendo aqui! Filma aí! A outra morrendo aqui também! É! Aqui é um morto e o outro amarrado! Aoooo! Errei! Ixi! Aqui as três pintas Fábio! É bitelão moço! Cadê o forrador? Cadê? Fábio! Cuidado para você jogar ele de uma vez! Olha! As três pintas! Olha o tamanho do bicho! Cheguei aqui perto que eu joguei para parar de gravar aqui se eu precisar te ajudar! Cansa ele bem Fábio! Obrigado.